Nada melhor do que misturar saúde, lazer e esporte de graça na praia. E com essa vista, fica ainda mais fácil topar essa remada de verão. As atividades são as duas modalidades, caiaque e estandar. Os dias, teve início hoje, eles vão se manter em todas as sextas de janeiro até a primeira sexta de fevereiro. O atendimento, ele tem início às sete e meia da manhã, vai até às onze e meia. A última turma das onze e meia ao meio-dia. Então, é uma vivência de aproximadamente meia hora. A idade, a partir de doze anos, é obrigatório saber nadar. A inscrição é aqui mesmo no setor náutico, que fica em frente ao aquário, na rampa de acesso à areia. É só vir assinar um termo de responsabilidade, no qual o praticante está dizendo que está apto a praticar atividade física e para a água. Música 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 E aí